Amigos, minhas amigas, boa noite. Flamengo, há um passinho assim de acertar a contratação do zagueiro Davi Luiz. Neto, joga sujo com o Flamengo. Torcida do Flamengo pede a contratação de Everton Ribeiro da seleção. Chego Ivas diz, eu quero sim aposentar no Megão. Jornalista gaúcho chama a diretoria do Flamengo de bandidos. Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, é pra você. A partir de agora, no canal Flamundi, que estamos chegando como? Cheio. Lotado. Papuçado. Transbordando assim, ó. De informação do nosso Megão. Antes, claro, quero pedir você que não é inscrito no canal. Bota o usão vermelho aí embaixo, inscrito inscreva-se. Inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo em suas redes sociais. Deixa o teu like, ativa o sininho das notificações e vamos para as informações que são muitas. Meus amigos, vou começar falando de Davi Luiz. Rapaz, olha só o assunto. Estava tão chato, eu não queria nem falar. Agora eu vou começar falando de Davi Luiz. E outra, sem sensacionalismo. Porque aqui o canal é um canal verdadeiro e direto para você que está me assistindo aí do outro lado. Meus amigos, o Flamengo ficou a um, está a um passinho mesmo de assinar com o sacerdote do Davi Luiz. O Flamengo colocou, chegou bem próximo do contrato do Davi Luiz. O que estava pegando um pouco era porque o Davi Luiz tinha falado do Flamengo, sim, eu aceito. Só que em qualquer momento, se chegar uma proposta da Europa, vocês têm que me liberar sem custo nenhum. Ou seja, se eu assinasse o Flamengo hoje e chegasse a uma proposta mês que vem, o Flamengo ia ter que liberar. E o Flamengo falou, não, assim, não dá, né, cara. Eu estou te dando um tiro no meu pé mesmo. Você vai vir, vai fechar com a gente que ficar um mês. Não, não dá. Então o Flamengo acertou uma seguinte proposta com o Davi Luiz, que ele gostou muito. Que foi o fato de cada semestre, se chegar uma proposta de cunho europeu, o Flamengo libera ele sem custo algum. Ou seja, se o Flamengo agora, aí chegou em janeiro, chegou uma proposta, beleza, o Flamengo libera. Aí se não chegou em janeiro, chegou em julho, o Flamengo libera. Cada temporada, se chegar uma proposta europeia, o Flamengo sim libera o jogador. Porém, só a proposta de clubes europeu. Outra coisa também que ele gostou muito foi o salário e o tempo de contrato. O Flamengo ofereceu um salário próximo do que ele queria, do que ele estava buscando. E também o tempo de contrato, porque vários clubes queriam o Davi Luiz. Porém, quase todos os clubes eram só um ano de contrato. Um aninho. Tinha clubes que queriam seis meses. Com o Flamengo, ele ganhou dois anos e meio. Praticamente dois anos e meio que já estamos em setembro. Então, outubro, novembro, dezembro. Dois anos e quatro meses de contrato. Isso agradou também muito o jogador. E por que ainda não assinou? Eu, assim, tem várias pessoas que falam, está assinado, está assinado não. Eu sou pé no chão. Quando eu estiver assinado, eu vou fazer uma live na hora, ouvir? Pode ser meia-noite, três da manhã, uma hora que for. Vou ver quem fala, está assinado. Mas ainda não está assinado. Ainda eles estão olhando aquele processo agora, já. Beleza, eu aceito. Você aceita? Tudo certo. Então, agora eles estão naquela parte de esparro, de papelado. Estão ali fazendo a minuta. Estão ali com o advogado, com o advogado do Flamengo. Manda papel para cá, manda papel para lá. Lênis, está tudo certo. O contrato. Aí sim, assinar. Então, meus amigos, até que está o preto no branco, o branco no preto, a canetinha ali é assinada. Eu não dou ele como jogador do Flamengo. Mas a notícia que eu te dou é essa e é verdadeira. Está assim, há um passinho desse tamaninho de assinar com o Flamengo. Pode dizer isso para os seus amigos, colocar em suas redes sociais, que está aqui quase assinado. Beleza? Meus amigos, eu vou mudar de assunto agora. Eu vou falar do jornalista Neto. Cobarde. João Sujo. Cara, assim, eu vou falar rápido, né? Porque eu não tenho nem estômago de falar. Porque ele é um palhaço, né? Todo mundo já sabe que ele é um palhaço. Todo mundo já sabe que ele é um palhaço. Isso é fato, todo mundo já sabe. Só que aí ontem, no programa dele que ele tem, ele foi falando do Flamengo. O Flamengo está querendo jogar com o torcido, jogar com o torcido. O Flamengo tem eliminado, o Flamengo tem eliminado. No final, ele vai e joga e diz assim. Eles não têm moral porque não pagaram nem as crianças lá do mundo. Cobarde. Babaca. Otário. Querendo audiência em cima do Flamengo. Você não está preocupado se o Flamengo vai jogar com o torcedor. Você não está preocupado se o Flamengo irá infringir uma lei. Não. Você está querendo mídia em cima do Flamengo. Eu, assim, eu não gosto de comentar sobre esses assuntos. Sobre esses caras. Porque, assim, é... Toda lá uma babaca diferente falando do Flamengo. Só que, cara, quando toca nessa ferida do ninho aí que ela está aberta, é muita covardia. Por quê? Porque o cara não está preocupado com as famílias. Não está preocupado com os pais, os irmãos dos que morreram. Não está preocupado se as famílias recebem o dinheiro. Não. Está preocupado em prejudicar o Flamengo. Então, assim, cara, eu vou ter para falar para você, Neto. Não vou falar não, porque eu não posso, mas... Vai, ó... Plantar coquinho. Babaca. Cobarde. Jogar sujo. Canalha. Você. Você, Neto. É um canalha. Um babaca. Um otário. E um vacilão. Já que eu estou falando de vacilão, de canária, de babaca, de otário, vou falar agora de outro jornalista, que é o... Maurício Saraiva. Ele também, que tem um... Que participa do Esporte TV. É um jornalista gaúcho. Falou, beleza. Falou, ó, tudo bem, gente? O Flamengo tem uma liminaça. O Flamengo quiser entrar com torcida. Bacana. O problema é deles. Agora, não vai nessa onda aí do Grêmio não entrar em campo. Se o Grêmio não entrar em campo, ele vai tomar a W.O. E ainda pode cair para a Série D. O maior prejudicado não vai ser o Flamengo, porque o Flamengo está aparado em uma liminaia. O maior prejudicado vai ser o Grêmio. Ele vai entrar em campo, pode cair para a Série B ou para a Série D. E ainda ser... É... E ainda ficar cortado na Copa do Brasil por alguns anos. Aí, no final de tudo, ele disse... Nessa situação, o Flamengo está certo. mesmo sendo um clube gerido por bandidos, por canalhas, por vigaristas e por aí. Vai falar um monte de besteira da diretoria do Flamengo. Eu acho que cabe um processo... É verdade, cara. Eu acho que eu tenho que fazer o seguinte, ó. Toda hora que apareceu um babaca aqui no meu neto, um otário que nem se sarai e fala umas besteiras dessas no Flamengo, tem que virar para o jogador e falar assim, a partir de hoje você não dá entrevista mais naquele canal de televisão. Aí, o próprio canal de televisão que os caras trabalha, vai mandar esfrear a boca. Por quê? Porque eles querem entrevistar o Gabigol, eles querem entrevistar o Arrascaeta, eles querem entrevistar o Héctor Ribeiro, eles querem entrevistar o Ernst Pereira. Falar besteira eles falam, mas eles também querem entrevistar. Então, o diretor do Flamengo tem que agir assim, ou processa, ou... Então, já falam, vou proibir de conversar com a Band, vou proibir de conversar com a Sport TV, e pronto, daqui a pouco resolve o negócio tudo. Já que eu falei o nome de Héctor Ribeiro, meu amigo, a torcida do Flamengo fez a hashtag, contrato o Héctor Ribeiro. Como assim, Flamengo? Disse ele, já é do Flamengo. Pois é, a torcida do Flamengo fez a hashtag, querendo que o Flamengo faz a contratação do Héctor Ribeiro da seleção. Trocar o Héctor Ribeiro da seleção pelo Héctor Ribeiro do Flamengo, cara. Que piada, claro, é uma brincadeira, mas a verdade é que os números eu também troco. Porque os números são absurdamente absurdo. No Flamengo, o Héctor Ribeiro, esse ano, 31 jogos, um gol. Pegou isso aí, vou repetir. No Flamengo, esse ano, o Héctor Ribeiro, 31 jogos, um gol. Pela seleção brasileira, 7 jogos, 3 gols e ainda uma assistência. É, meus amigos. E aí, qual é o Héctor Ribeiro que você prefere? O do Flamengo ou da seleção? Eu prefiro o da seleção. Espero que, claro, brincadeira, espero que ele jogue esse futebol todo que ele está jogando na seleção aqui no nosso Mengão também. Porque o Mengão está precisando dele. Tem sombra aí, tá? Tem Andas Pereira, tem Kennedy. Chegou a sombra violenta por ele aí. Agora eu vou falar de Diego Ribas, porque ele deu uma entrevista e disse a seguinte frase. Abre notas para o que o Diego Ribas disse. Existe uma forte probabilidade de eu encerrar a carreira nesse clube. Estou muito feliz aqui. Respeito muito os planos da diretoria e temos algo em comum, que é o bem do Flamengo. Cara, eu assim, eu fico muito feliz com isso. O Flamengo está fazendo esse projeto, também com o Felipe Luiz e com o Diego Alves, mas principalmente com o Diego Ribas, como jogador, está no Flamengo ali, chegou em 2015, 2016. Acho que foi em 2016, jogador, está para 5, 6 anos de Flamengo, jogando um atleta impecável. Sempre ali, o primeiro a chegar, o último a sair. Foi para o banco, não reclamou, disciplinado, está sempre ali. Cara, parabéns, sub apoio o Diego Ribas em encerrar a carreira do Domingão. E digo mais, não é encerrar ano que vem, não. Mais uns dois anos aí, porque o menino ainda tem bola ainda, tá? O Coroinha ali ainda tem bola, porque ele se cuida e se cuida e muito, meus amigos. Agora eu vou falar de... Neto Jogar Sujo, eu já falei. O jornalista Eduardo Saraiva, também falei. Everton Ribeiro na seleção, também falei. O jornalista, que chama diretoria de bandidos, Roelho Saraiva, também já disse desse canalha, safado, bandido. E também sobre o Davi Luiz, já foi dado. Então, meus amigos, minhas amigas, é isso. Na noite de sexta-feira, o canal Flamundi deseja a você e a sua família um ótimo final de semana. Cuidado, esse bebê não dirija, meus amigas. É isso aí, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo comigo, deixa teu like, ativa o sininho, as notificações. E o principal, o Mengão é show, mas Deus é mais.